Este programa é livre para todas as idades. Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava em agarradinho Onde a gente é mesmo é pra se abraçar Você cantei no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era... Onde a gente dançava em agarradinho Onde a gente dançava em agarradinho Onde a gente dançava em agarradinho Agora sim, é que a gente está recém de ser na TV, então a gente esqueceu de ligar o áudio aqui, mas não é de ser nada. Muito boa noite a todos os nossos amigos da TVC, todos os nossos sócios do grupo da Melhoridade de Rancho Novo. Estamos retornando hoje, depois de um recesso de fim de ano. Não vamos dizer que é férias, porque a gente passou trabalhando todo final de ano, todo início de ano, mas a gente fez um pequeno recesso da nossa programação. Passamos algumas reprises durante esse recesso, e agora a gente veio para fazer, com certeza, uma retomada desses eventos que tiveram na nossa ausência, incluindo aí nosso baile de Natal, nosso baile de Ano Novo, nossos bailes e bailinhos de quinta-feira, que cada vez atraem mais público, em vista, mesmo com esse calor todo que vem ocorrendo nesse mês de janeiro, o bailinho está cada vez mais lotado. A gente se surpreende, nem tanto até porque a gente vem trabalhando para isso, mas a gente vem notando que, em comparação aos bailinhos do verão, antes da pandemia, a gente vê um acréscimo muito maior de pessoas, muito maior de amigos, e a gente está super satisfeito com o resultado do trabalho. Estamos aí completando praticamente, vamos completar um ano após a pandemia, e foi muito difícil, pessoal. Em 2022, a gente teve altos e baixos, pegamos vários dias com mau tempo, e a gente conseguiu, mesmo assim, superar os obstáculos, as diversidades, e conseguimos manter o nosso baile de pé, mantermos os nossos sócios. Nós que tínhamos, antes da pandemia, 180 sócios, nós tivemos aí uma redução drástica no nível de sócios, logo que a gente começou nossos bailinhos, mas, aos pouquinhos, alguns foram retornando, outros foram, pela primeira vez, se associando, e a gente está aí praticamente novamente com 180 sócios, estamos muito à beira disso, e a gente tem realmente a satisfação de dizer para os nossos amigos que assistem todas as segundas-feiras, que estaremos aí muito ligados, porque nós vamos trazer aí muita coisa boa durante esse 2023, muitas novidades para o nosso grupo, a gente que vem falando nos nossos projetos há muito tempo, e agora com a nossa diretoria revigorada, assumiu aí dia 20, dia 1º de dezembro, 1º de dezembro, a nossa nova diretoria assumiu, e nós tivemos a nossa primeira reunião agora em janeiro, onde nós já traçamos alguns objetivos do grupo, e estaremos aí pondo em prática muitas coisas. Bom, o pessoal que está chegando agora, tem muita gente chegando agora, a gente está retornando hoje novamente aqui para o Canal Comunitário, juntamente com o nosso app, nossas redes sociais. Então, a partir de hoje, vamos até em diante, porque nós teremos aí, na segunda-feira de carnaval, a gente não vai ter programa, obviamente, estaremos lá em Arroio Grande, como está sendo aí divulgado, estaremos cobrindo o carnaval de Arroio Grande, uma grande cobertura aqui da nossa querida TVC, uma das maiores coberturas desses 22 anos da TV, e com certeza vai ser um marco para a TV comunitária aqui de Pelotas. Então, a gente está se preparando aí, mas vamos falar muito disso durante a nossa programação, porque também, já nessa corrida toda, nessa semana, também estaremos realizando nosso baile de carnaval, nosso terceiro baile de carnaval do grupo, que estará sendo feito, se não me engano, é dia 26, 26 de fevereiro, vai ser um domingo, vai ser o encerramento oficial do carnaval, pessoal. E o baile, como sempre, não vai ser só da melhoridade, o baile vai reunir os avós, os pais e os netos dos nossos sócios. Não só dos sócios, mas daquelas pessoas que apreciam aqueles bailes de bandinha, aqueles bailes tradicionais da década de 70, 80, até meados de 90. Então, nós vamos trazer aí um baile inesquecível esse ano. Já estamos começando os preparativos para esse grande baile, que vai acontecer, então, dia 26, uma super banda ao vivo, uma banda de carnaval que estará animando, juntamente com a nossa banda, Rancho Novo, esse baile, como tradicionalmente é feito. Então, mais uma vez, faremos uma parceria com uma outra banda que estará juntamente com seus ritmistas ao vivo. Não é só o mecânico, que nem alguns bailes, é claro, a gente respeita, fazem aí, mas o nosso baile vai ser realmente com banda ao vivo. Então, como era, os tradicionais bailes de salão. Bom, vamos, então, recapitular um pouquinho do nosso grupo, né, pessoal. Vamos trazer, então, primeiramente, aquela alegria contagiante, pessoal, que foi a nossa tarde de Natal. Vamos dar uma olhadinha. Música Música E além disso, não gosto de que de cuca, de condemínio, como ursinha e ximeia, ainda quero, e também vai, deixou, onde se come linguiça e mentira. Música Música E essa vai de novo, Música Mas a pia do meu som não vai dar a festa, vai de churrasco e assado de leitão, vou contratar a parte da rocha novo, e o anemia pra cantar é legal. E a alegria, vou convidar o bonito, meu amigo de chão e o pau de decoração, a hora que a gente está vendo as massas, meu amigo Paulinho pra fazer entrega. Música Eu me casando, eu vou morar em Cano Sul, no Rio de Janeiro, onde tem a terra boa, outra da milha, prata, soja, entre a boca, mas eu confio nos braços da lutoa, tudo certinho, tudo bem planejando, Sabe uma coisa, eu sinto muito perigo, e até hoje eu não consegui encontrar, essa alemã que queira casar comigo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e 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 Legendas Pedro Ribeiro Carta Então, esse baile aí da virada, onde tivemos aí nossos sócios, tudo comemorando a virada do ano, e realmente foi uma tarde muito boa, muito divertida, onde o pessoal tomou champanhe lá à vontade, tinha champanhe com álcool, sem álcool, muitas pessoas que têm problema de saúde, que tomam remédios, mas tinha champanhe para brindar, e realmente a gente fez um brinde que vai ficar na história, marcado nos anais do Grupo Rancho Novo. Bom, vamos seguir adiante, até tem muita gente aqui chegando, olha, o pessoal estava com saudade mesmo, saudade do ano novo, o pessoal que quiser participar do programa, pode ligar aí, o 3307-4118, queria mandar um beijão para minha mãe, Terezinha, que deve estar assistindo, e pega de surpresa que a gente não estava ainda programado para voltar hoje, a gente realmente estava previsto para voltar semana que vem, mas como vai embolar o meio de campo, que a gente quer dizer assim, a gente tem um bailinho de quinta-feira agora, e a gente tinha já para passar aqui também o nosso baile que aconteceu, que a gente foi no fim de semana, a nossa viagem de fim de semana lá para Piratini, então ia dar, a gente não ia conseguir passar todas as matérias aí na semana que vem, então a gente preferiu voltar mais cedo, pessoal, para conseguir botar em dia, nossos vídeos, nossas imagens. E vamos dar uma olhadinha, pessoal, então, queria mandar um grande abraço para o nosso saxofonista, dois saxofonistas, o Wagner Menezes, que estava de aniversário recentemente, e também para o nosso querido José Farias, que está sempre lá com a gente, dando aquela palinha, nos animando lá, fazendo a tarde melhor para a gente. Então, aí o Wagner, um grande abraço para o meu amigo Wagner. Também a dona Alda Fonseca e seu José Signorini, a nossa diretora Jurema Nunes também estava lá com a gente, também estava aí a nossa querida amiga Maria Cândida, muito boa noite, amigas, vamos ver aqui também, seu Oino Pinto também está aí conosco, muito obrigado pelo carinho. A dona Ivorema também, seu Getúlio, muito boa noite, meus amigos. A minha amiga Tânia Rodrigues, nossa amiga Tânia, lá do Balneário dos Prazeres, nossa diretora, parabéns ao Grupo Rente Novo, que ganhou homenagem. Olha, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, Tânia, olha, não é para qualquer um, não é? A dona Cineci estava, estava, a dona Cineci estava, entertida, estava, olha, não parava essa mulher, essa mulher, ela usava com um, dançava com outro, e é assim que tem que ser mesmo, dona Cineci, tem que aproveitar a vida, porque a vida é... Não, o aniversário do Wagner, se eu não me engano, foi na semana passada, o Ju, mas eu queria mandar de ótimo mão os parabéns para o nosso amigão Wagner Menezes, que está aí, então, completou mais um aninho de vida, e com certeza vai ter muitos e muitos anos para aproveitar. bom, seguindo o nosso protocolo aqui, nós vamos dar uma revisada aí no que foi, ele e o Wagner estavam nesse baile, da quinta-feira retrasada, vamos dar uma olhadinha aí. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. ali do salão, que fica fechada, pessoal, então nós conseguimos a liberação, e aí claro, faz aquele, entra aquele ar mais frio da rua, e consegue dar uma arejada lá dentro do salão, lá da Aspra, então, fora os ventiladores, infelizmente, é muito calor, pessoal, muito calor mesmo, e às vezes as pessoas não conseguem, as pessoas dançando, e aí aumenta mais ainda o clima. Às vezes tem pessoas que prometem ar condicionado, dizem que vai ter ar condicionado, e às vezes não funciona, então nós não prometemos nada, que nós temos aí um projeto que nós vamos fazer, e já está em execução, e em breve teremos aí nossos ar condicionado com certeza lá, pelo menos refrescando nossos sócios, nossos frequentadores lá na Aspra. Bom, tem mais gente chegando por aqui, minha amiga Eliane Aguirre, ô Eliane, tem que vir aqui, né, Eliane que por muito tempo aí cantou junto com o Plínio e com o Alexandre, né, parabéns pelo programa, meu amigo, sucesso, em breve estarei nos bailinhos, a gente não te quer, a gente quer nos bailinhos, mas também quer que tu venha mostrar teu trabalho aqui no programa do Seu Zé, o Talentos do Sul, Eliane, uma hora que tu tiver um tempinho aí, faz um contato com a gente, pra nós aí marcar aí um playback, aí fazer um, né, uma noite aí da Eliane Aguirre, aqui na TVC, né, o Seu Zé, que tem todas as terças-feiras o programa Talentos do Sul, aqui, né, amanhã às 20 horas, quem é amanhã, Eliane, sabe aí? Hein? Amanhã o Nato, o Nato já esteve aqui também, né, é, Nato, é o do, ah, o Biri não está aí, se eu não me engano é aquele rapaz do cavalinho lá da praça, né, que tira fotos lá, mas deve ser, meu amigo Nato, amanhã no Talentos do Sul, hein, pessoal, a partir das 20 horas, e na quarta-feira, a Robertinha Canções, a Robertinha que estará viajando conosco amanhã lá pra Arroio Grande, lá pra formalizar alguns detalhes, ela que vai ser comentarista, olha só, né, cantor, apresentador, e agora comentarista, minha amiga Roberta Canções, né, olha aí, né, ela que é oriunda lá de Herval, ela é natural de Herval, né, minha amiga Robertinha conhece toda aquela área ali, né, então ela vai tecer alguns comentários aí, de forma geral, e comentar também sobre o Carnaval, né, além dela, estará eu, a Cristiane também na parte técnica, o Birinha, também o Yuri aqui na retaguarda, aqui na TVC, e também o Astrogildo Pinto, também nas reportagens, né, estará por lá, além também do pessoal lá, o Marco e a Tati lá da Fashion House, que vai nos deixar aí, né, não vai conseguir mudar a nossa cara, mas vai deixar um pouquinho melhor, né, pessoal, vai fazer a maquiagem lá para nós, lá em Arroio Grande, vai embelezar nossos apresentadores aí, com certeza, né, então, o Marco da Fashion House, olha, vai ficar chique, hein, pessoal, todo maquiado, tudo, né, eu, o Astrogildo e a Roberta, vai ser aquilo, né, e a gente está, então, pessoal, aí, se preparando. E amanhã nós estaremos viajando rumo ao Arroio Grande lá, né, Arroio Grande, a cidade que nos recebeu tão bem, né, prefeitura, todo mundo, todos os órgãos lá, né, da prefeitura, e a gente vai estar de volta, então, amanhã. Bom, pessoal, vamos tocar, então, vamos pedir para o Yuri, rapidinho, um apoio, um apoio cultural, e já voltamos aí com as novidades da quinta-feira. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico, terapia de abordagem direta ao inconsciente, tratamento para depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância, e outros transtornos, confundo no emocional. Informações e agendamentos pelo ATS, cinco três nove nove um onze dez vinte. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. CRVA Central zero dois cinco nove, localizado na Avenida Juscelino Cubichec de Oliveira, quatro mil e noventa e nove, atrás do antigo Pois Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamentos, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços, horário diferenciado, das oito e trinta às dezoito horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo, confiabilidade e profissionalismo, é no CRVA zero dois cinco nove, na Avenida JK de Oliveira, quatro mil e noventa e nove. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Memorial PET São Francisco, com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu PET partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até vinte e quatro vezes. Memorial PET São Francisco, seu melhor amigo na despedida do seu PET. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles, nove e meia três em Pelotas. WhatsApp nove oito quatro quatro cinco zero zero nove cinco. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhoridade do Grupo Rancho Novo. Com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, mil e cinquenta e sete. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Muito bem, já estamos de volta aqui pela nossa TVC, canal 14 da NET, através das nossas redes sociais, através do nosso app, olha o nosso app que está lá estourando, bombando lá na cidade de Arroio Grande. Quanta gente baixando aí em Arroio Grande, nosso app. Muito obrigado pelo carinho dos nossos amigos lá de Arroio Grande, que estarão aí pela primeira vez vendo o seu carnaval sendo exibido para todo o Brasil, para todo mundo, através da internet e através também aqui do nosso canal 14 da TVC. Então, olha pessoal, o carnaval não tem para ninguém. estaremos fazendo uma grande cobertura aí, através do carnaval de Arroio Grande. Bom, vamos continuar então, vamos trazer para vocês aí o nosso bailinho da quinta passada, agora que também, olha, Robertinha Canções e o Wagner deram um show juntamente com Ademir e o Djalma lá na sede da Aspra, no nosso bailinho da Melhor Idade do Rancho Novo. Música Música E o fim de semana inteiro eu quero ir só Só, 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 só três dias só Só, 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 só Três dias pra comer Tudo bem na quantidade Só, só, só três dias só Pra te levar pro céu Sem sairmos no colchão E o fim de semana inteiro eu quero ir só Só, só três dias só Tem a ponte lá pra ver Nós dois cercanos na emoção E daqui Eu vou preparar A casa, a cama, as flores Vem, vim, só ter dia só E aqui, filha, eu vou te levar Maria, Maria, o chapéu, a pele, só que é dia só Nada de parede, parede, só Nada de parede, só que é dia só Olha, pessoal, realmente foi um grande baile, né? E realmente contagiou o pessoal com todo aquele calor, o pessoal estava realmente contagiado Com a Robertinha Canções, com o Wagner, com a Demir, toda aquela turma lá Que fizeram a festa na última quinta-feira, né? Meu amigo José Farias, olha aí, a gente falou nele no início do programa, nele no Wagner Tá aí, meu amigo José Farias, também tá conosco, muito obrigado pelo carinho aí José Farias, tá sempre lá com a gente, lá nas quintas-feiras também Minha amiga, nossa diretora Tereza Barbosa, aquele abraço aí, muito boa noite, Tereza Minha amiga Maria Cândida, aplaudindo aí, com certeza foi um grande bailinho Quem esteve lá na quinta-feira, realmente aproveitou, dançou Foi realmente um baile que vai também contagiar, né? Contagiar nossos amigos, todos aqueles que chegam lá, né? Às vezes ficam meio deslocados, que vão pela primeira vez O pessoal trata, né? De puxar, né? Fazer um trenzinho Fazer da melhor maneira que eles se sintam em casa, né? Não se sintam tão perdidos, né? Por ser a primeira vez, né? E nós estamos recebendo muitos casais novos lá, né? De casais aí, né? Que a gente conheceu em outros bailes, né? Que estão aí nos dando a honra, né? De conviver lá nas quintas-feiras aí, nosso muito obrigado pelo carinho, né? Desses novos casais que estão chegando por lá E, claro, né? Nossa turma é muito acolhedora, né? Então, o pessoal que quiser fazer uma visitinha Na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas Tem mais uma oportunidade para vocês estarem lá conosco, né? Com certeza aí no Baile da Melhor Idade do Rancho Novo Na quinta-feira, às 14 horas Bom, pessoal, vamos falar então lá do baile do grupo Renascer lá em Prati Vamos pedir para o Yuri já colocar primeiramente, né? A nossa homenagem que nós recebemos lá de São Antônio Lobato Presidente lá do grupo Renascer Está aí a foto aí, né? Da homenagem Olha só, pessoal, então Queridos amigos do grupo da Melhor Idade Rancho Novo Do município de Pelotas É com muita gratidão que vem Expressar Os meus mais sinceros agradecimentos Pela sua presença, né? E participação no nosso evento, né? E aí por diante, né? Então, queria mais uma vez registrar de público aqui Nosso querido amigo Antônio Lobato, né? Que acompanha a nossa programação através do nosso app lá em Pratini Ele está sempre participando mesmo do programa da Robertinha, né? Ele não perde um programa da Robertinha Ele é muito fã lá da Robertinha, meu amigo Antônio Lobato E realmente foi uma tarde maravilhosa, pessoal De muita descontração E vamos pedir, né? A gente, né? Fez algumas imagens lá A gente queria pedir desculpa aí para as pessoas Porque essas imagens que a gente passou aí, né? Do Natal, do Ano Novo Que a gente não estava aqui na TV A gente transmitiu essas imagens ao vivo, né? Por isso que às vezes o vídeo falha Por causa da internet lá do local Então, o pessoal ficou um pouquinho ali, né? Deu umas travadinhas no vídeo Justamente por ser gravado ao vivo, né? Então, não foi um vídeo feito normalmente Foi um vídeo gravado que já O pessoal viu ao vivo aquele vídeo, né? Quando estava em casa E mesma coisa a gente fez, né? Lá em Pratini A gente transmitiu ao vivo, né? Alguns momentos lá do bairro do Grupo Renascer Vamos dar uma olhadinha um pouquinho, então A gente entrevista A gente entrevista A gente entrevista O pessoal vai pedir desculpa aí A gente entrevista A CIDADE NO BRASIL 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 MACHIN meinen A CIDADE NO BRASIL Eia Terra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Muito bem, já estamos de volta aí, pessoal. Não esquecendo, pessoal, que quinta-feira, 14 horas, todos os caminhos levam lá para o nosso bailinho. Queria mandar um grande abraço para a dona Arione, seu Arione, também a dona Senir Pinheiro, o seu Mário Ribas Nunes, nosso fotógrafo também, que estava por lá também, junto com a dona Maria Cândida. Minha amiga Taninha está aí até agora, parabéns, muito obrigado pelo carinho da Taninha, nossa diretora. Maria Helena da Rosa também estava lá conosco, se divertindo, muita gente aí, legal lá, compartilhando. Olha, pessoal, ônibus lotado, não sobrou nenhum lugarzinho, gente ainda na fila de espera que, infelizmente, não deu, pessoal. Mas agradecemos a todas aquelas pessoas. Também o seu, lá do Grupo dos 15. O seu Arnoldo também, que viajou com a sua esposa, junto conosco, lá do Rancho Novo. Muito obrigado pelo carinho, seu Arnoldo, esperemos fazer muitas outras excursões juntos aí. E, com certeza, pessoal, nosso muito obrigado a todos aqueles que foram com a gente, que lotaram, superlotaram o ônibus de 46 lugares, né? 46? 47 lugares, né? O ônibus. Nosso muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui hoje, pessoal, e mais uma vez, quinta-feira, 14h, a gente se encontra lá no nosso bairinho, da melhor idade do Rancho Novo, lá na Asparina Dom Pedro, 2º, 10h57. Fui, uma boa noite, boa semana a todos. Lembro com muita saudade daquele bairinho Onde a gente dançava em agarradinho Onde a gente é mesmo é pra se abraçar Você que aquei no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro culas